Queridos irmãos, eu cumprimento cada um e a todos na paz do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, escreveu Lucas, capítulo 24, Lucas, o médico Lucas, o evangelista Lucas, capítulo 24, versículo de número 13. É uma leitura um pouco extensa, mas para que vocês compreendam o contexto, até o versículo de número 35. Eu quero convidar a irmã Michele para estar fazendo esta leitura. A igreja, vamos estar em pé. Lucas 24, a partir do 13. Diz assim. E ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleópas, disse-lhe, és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrassem na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e partiu-o e lhe o deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os onze e os que estavam com eles, os quais diziam, ressuscitou, verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Amém. Graças a Deus. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós estamos mais uma vez na Tua presença. Estamos mais uma vez com fome de Ti, com sede de Ti. Vindo da Tua parte, Deus, nós queremos ouvir os Teus conselhos. Não aquilo que queremos, mas aquilo que Tu desejas, que nós... Aquilo que nós precisamos. Fala conosco mais uma vez. Abra os nossos ouvidos espirituais, para entender a Tua palavra. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Tomem o vosso assento. Queridos, nós temos uma convicção, uma certeza, na ressurreição de Jesus. Sabemos que Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E por isso, nos deu a esperança de sermos salvos por Ele. Mas assim que Jesus morre, o fato é que aqueles que estavam tão próximos de Jesus, alguns deles não acreditaram na sua ressurreição. E é bem verdade de que Ele aparece algumas vezes antes de subir ao céu. E uma dessas vezes que Ele aparece, Ele deixa para os discípulos um endereço fixo. E dizendo desta maneira, Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Então, para todos aqueles que crê no Senhor Jesus, era para eles ficarem em Jerusalém. Mas o fato que nós acabamos de ler um texto, que dois daqueles que aproximaram-se de Jesus durante os três anos e meio que Jesus fez o seu ministério terreno, olharam um para o outro e dizem, vamos embora, vamos voltar para as nossas atividades, vamos voltar para a nossa casa, que era em Maús. E decidiram voltar. Então, já começaram a andar numa desobediência. Que a promessa estava em Jerusalém e eles não fizeram conta disso, não creram nisso. Só que na conversa, eles estão indo tristes, abatidos. E quem sabe, comentando um com o outro, a própria Bíblia diz que os sembrantes deles estavam caídos. E a Bíblia diz que eles estavam como cegos, eles não estavam enxergando mais. Eles não estavam crendo mais. E na conversa, quem sabe, um olhava para o outro e dizia, você lembra o que aconteceu? Foi bom, mas durou pouco? Você lembra quando esse Jesus curou? Quando esse Jesus se manifestou? Quando esse Jesus trabalhou? Você lembra na multiplicação dos pães? Quem sabe, eles estavam indo contando histórias, episódios que tinham acontecido. E nesta caminhada de tristeza e agonia e dor e desconfiança, aparece um caminhando junto com eles. E eles não percebem que era Jesus que estava caminhando com eles. Eles pensam que era um andarilho, ou um viajante, quem sabe? E aproxima com eles e começa a conversar com eles. E Jesus começa a dizer a respeito da sua grandeza, mesmo mostrando para eles, biblicamente, o que tinha acontecido era uma ordem divina. E mesmo assim, eles não creram. E chegaram até a pensar que eles estavam desinformados. E disse, você não sabe o que aconteceu há três dias atrás? E a Bíblia diz que na caminhada, quando chegaram até a cidade, no fim da tarde, onde eles iam ficar, que era Emmaus, Jesus fez com que ia mais longe. E eles convidaram Jesus para ficar e passar a noite com eles. Para fazer uma refeição com eles. E a Bíblia diz que quando eles estavam fazendo esta refeição, no partir do pão, eles conheceram que era Jesus. E Jesus desaparece. E eles voltam, está correndo para Jerusalém, e anuncia para os discípulos e diz, é ele, ressuscitou verdadeiramente. Porque esteve conosco, e nós o conhecemos no partir do pão. Amém? É uma história que quase todos vocês conhecem. E nós vamos extrair algumas lições desta história. Nesta parte introdutória, eu cheguei a uma conclusão, lendo a Bíblia, que a grandeza de Deus é tão grande que Deus não perde nenhum. Era para Jesus olhar e dizer assim, não, é dois que foram na caminhada, eu nem vou fazer conta agora, eu tenho tanta gente para mim ir atrás. É dois, é dois, desistiram. Mas a Bíblia diz que Jesus foi até eles. Nós aprendemos algumas lições aqui. Não importa qual é a caminhada que você está fazendo. Não importa qual é a crise que você está enfrentando. O meu Jesus, o teu Jesus faz conta de você. E ele quer aproximar de você nesta caminhada. Outra coisa que nós precisamos entender também nessa introdução, é que lendo o texto bíblico, eu não vi esses dois discípulos na última santa ceia. Então eles não estavam presentes na última santa ceia. Pergunta por quê? Não sei. Quem sabe era uma tristeza? Quem sabe era uma angústia? Mas uma coisa eu sei e quero responder para vocês. Quem não tem comunhão na santa ceia, pode se entristecer um dia e ir embora. Então vale a pena você ter comunhão todos os meses e tomar a tua santa ceia. Quem sabe se eles estivessem na santa ceia, eles não teriam tomado esta decisão de ir embora e não reconhecer Jesus como ressurreto, Jesus como aquele que ao terceiro dia ressuscitou. Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero dar a primeira lição. E pergunta para mim, qual é a primeira lição? Diga bem alto, qual é a primeira lição? A primeira lição é que quando olhamos a vida com o olhar na tragédia, não enxergamos Deus na vida. Aqueles dois estavam indo com uma tragédia. Aqueles dois estavam caminhando dizendo, olha, foi bom, mas no passado. A verbalização deles era do passado. Foi bom, mas acabou sexta-feira. Jesus morreu. Agora não tem mais jeito. Mas a primeira lição é essa. Quando olhamos a vida com o olhar na tragédia, não enxergamos Deus na vida. Quem sabe você entrou aqui esta noite, nesse culto de jovens diferente, que é a sétima edição do Trocando Ideia. Olhando só para a tua crise, olhando só para o passado, olhando só para as perdas, Deus esta noite te trouxe aqui para te dizer, não olhe a vida com o olhar na tragédia. E enxerga Deus na vida. Os dois estavam indo e dizendo só do que tinha perdido. E Jesus do lado deles dizendo, olha, eu ressuscitei, estou aqui e vocês não estão me enxergando. Porque quando olhamos a vida com o olhar na tragédia, não enxergamos Deus na vida. Quem sabe eu estou falando para alguém aqui esta noite, trocando esta ideia com vocês. E quem sabe o sentimento dentro de vocês é, ai que bom, mas eu perdi. Ai já passou. Ai que pena. E aconteceu isso, aquilo. Deus te trouxe aqui para você levantar a tua cabeça e parar de olhar para o passado. Olha para Jesus que caminha contigo. Olha para Jesus que está do teu lado. Olha para Jesus que está caminhando contigo. Quem sabe o inimigo tenta lançar alguma seta no teu coração e dizer, agora tudo acabou, não tem mais jeito. Eu vim pregar para você que o meu Deus, o meu Jesus, é o Jesus da segunda oportunidade. E ele olha para você esta noite ou esta madrugada e diz assim para você, tira o olhar da tragédia e enxerga Jesus do teu lado. Ele está caminhando do teu lado. E se eu fosse você, já que ele está caminhando do teu lado, faça alguma pergunta para ele, abrace ele, glorifica ele, elogie ele, faz alguma coisa para ele. Glória a Deus. Quando olhamos a vida, com o olhar na tragédia, não enxergamos Deus na vida. Para você memorizar, vamos de novo. Quando olhamos a vida, não, vocês não memorizou. Vamos, eu vou repetir vocês após mim. Vamos lá. Quando olhamos a vida, com o olhar na tragédia, não enxergamos Deus na vida. Então, quem sabe alguém está andando, o olhar dele está tão para o que passou, as perdas que teve, a luta que teve ontem, e não conseguiu sentir nem Jesus ainda nesse culto. Irmão, tira o olhar da tragédia. Moça, tira o olhar da tragédia. Rapaz, tira o olhar da tragédia. Enxerga Jesus na vida. Jesus está do teu lado. Aleluia. Ele está caminhando contigo. E quem sabe as preocupações que você teve, as perdas que você teve, estão tirando o teu foco. Mas hoje Deus te trouxe aqui para dizer, enxerga Jesus na caminhada. Enxerga Jesus na caminhada. Aleluia. Primeira lição, qual é mesmo? Quando olhamos a vida com o olhar da tragédia, não enxergamos Deus na vida. Mas vale um lápis pequeno, do que uma memória grande. Vamos de novo. 3, 2, 1. Quando olhamos a vida com o olhar da tragédia, não enxergamos Deus na vida. Isso. Olha para Jesus que está na caminhada. Não olhe para a tragédia. Não olhe para as perdas. Quem sabe este ano de 2016, você teve tantas perdas, e você está tão focado no que você perdeu, que você não conseguiu encontrar Jesus. Aleluia. Deus está falando com alguém, eu estou sentindo. E Deus te trouxe hoje aqui para te dizer, muda o teu foco. Olha para Jesus que está caminhando contigo. Está do teu lado. E está dizendo, não temas, eu sou o teu Deus. Não te assombres, eu sou o teu guarda fiel. Eu estou aqui do teu lado. É só você perceber que eu estou do teu lado. É que a tua visão está no passado. Você só está olhando para as perdas. Mas esta noite é noite de mudar o foco. É noite de olhar para Jesus que caminha contigo. Tem hora que a gente fala tanto, 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 que a gente é tagarela demais. E esquece de dar uma oportunidade para Jesus. Tem hora que a gente está dizendo assim, ai que dor, ai que tristeza, ai eu vou morrer, ai eu não vou chegar lá, ai eu não vou casar, ai eu não vou conseguir nada. A gente só fala e esquece de dar oportunidade para Jesus falar que está do nosso lado caminhando. E aqueles dois iam caminhando só falando, você não sabe o que aconteceu? Ele morreu. A gente esperava que ele fosse redimir Israel. A gente pensava que ele que ia mudar o cenário da nossa história. E Jesus do lado dizendo, eu quero uma oportunidade, eu quero uma oportunidade, eu quero uma oportunidade. Tem hora que a gente é tagarela demais e esquece de deixar Jesus falar com a gente. E esta noite Deus te trouxe aqui para alertar o teu coração. Jesus quer ter um diálogo contigo, Jesus quer entrar na tua história, Jesus quer fazer parte desta conversa. E se você recebe esta palavra, levante a tua mão e diga, eu quero dar oportunidade para Jesus. Uma certa cidade pequenininha, que todo mundo conhecia todo mundo, o padre ficou sabendo que tinha um casal que ia perder o divórcio. E o padre disse, eu não posso deixar aquela família separar. E todo mundo da cidade sabia que não era traição, não era outro problema a não ser que aqueles dois, tanto o homem quanto a mulher, falavam demais. E aí o padre teve uma estratégia e convidou eles até a paróquia. E chegou aquele casal e o padre disse assim, olha, eu tenho um remédio para vocês. E é um santo remédio. E eles falaram, o que é? O padre veio com uma garrafa, com um copo e disse, essa água é uma água santa. E deu um nome para o santo lá. E vocês vão começar a usar a partir de amanhã. Em uma semana o casamento de vocês vai estar curado e resolvido. Esse santo é forte. E aí veio o modo de usar. Vocês vão de manhã pegar um copo de água, encher a boca de água e não pode engolir a água. Vai ter que ficar a manhã inteira com a boca cheia de água. Não pode engolir. Na hora do almoço vocês engolem, almoça e após o almoço enche a boca de água de novo. E fica até a tarde, até o café da tarde. E a noite do mesmo jeito. Janta e só vai poder falar na hora de deitar. E assim eles fizeram uma semana. Um olhava para o outro e diziam, uhum, 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 uhum. Só por gestos. Em uma semana eles voltaram lá curado o casal. Olhou para o padre e falou assim, qual é o nome do santo que a gente vai fazer alguma coisa para ajudar esse santo e agradecer esse santo. O padre foi lá, abriu a torneira e falou, olha aqui, não existe santo. Vocês só precisavam ouvir um ou outro e vocês não conseguiam. Então o milagre de vocês era o silêncio. E com a boca cheia de água vocês conseguiram ficar em silêncio. E receber o que vocês precisavam. Que era a cura do matrimônio de vocês. Eu ouvi essa história e guardei e encaixa muito bem aqui. Tem hora que a gente é tagarela demais. A gente só quer, eu quero uma bênção. Se o senhor não fazer isso, olha, meu Deus, está afindando um ano. Senhor, irmão, Deus está dizendo, tira o olhar do problema. Olha para Jesus que está do teu lado. Quantos jovens esta noite, neste determinado horário, estão usando drogas. Estão fazendo tudo que desagrada a Deus. E olha onde você está. Você acha que Deus não tem bênção para você. Você acha que Deus não pode fazer um milagre para a tua vida. Você acha que Deus não pode trabalhar por tua causa. Então esta noite é noite de olhar para Jesus. Que caminha contigo. É noite de acreditar que Jesus ressuscitou. Está andando do teu lado. E dizendo para você. Você é meu filho. Você é minha filha. Quem recebe esta palavra? Quem recebe esta palavra? Qual que é a primeira lição? Com o olhar na tragédia. Não enxergamos Deus? Pergunta qual a segunda lição. A segunda lição é que os dois estavam indo. Eu quero ser rápido. E os dois estavam indo. E estavam falando só de morte. Ele morreu. Não tem mais jeito. Sexta-feira acabou o nosso mundo. Vamos voltar para Emmaus. Decepcionados e frustrados. Eles estavam precisando de uma lição. Que é essa segunda. Pergunta qual é a lição. Pergunta de novo. A lição é que a última notícia. Não é de morte. A última notícia. É de vida. Só quem crê pode dar uma glória. Eu vou voltar a dizer. Eu espero você dar uma glória. Porque. Aleluia. A última notícia não é de morte. A última notícia é de vida. Aleluia. Tem gente com o jornal de sexta-feira na mão. Tem gente que vem para o culto com o jornal de sexta-feira. E no jornal de sexta-feira está dizendo. Ele morreu. Ele morreu. Hoje é madrugada de rasgar o jornal de sexta. E comprar um jornal novo. E sabe o que está na capa do jornal novo? Na capa do jornal novo já está escrito. Ele vive. Ele vive. Ele vive. É noite de rasgar o jornal velho. E comprar o jornal novo. Quem está entendendo a palavra? Pegue na mão de quem está do teu lado. E diga assim para ele. Ou para ela. É noite de rasgar o jornal velho. É noite de rasgar o jornal velho. Diga. Você está com o jornal de sexta-feira ainda? Compra um jornal novo hoje. O jornal de domingo está dizendo. Ele vive. Ele vive. Ele vive. Quem crê que ele vive? Se ele vive, você pode crer no amanhã. Se ele vive, você pode crer no amanhã. A última notícia não é de morte. A última notícia é de vida. Tem gente que vive dentro dos cultos, dentro das igrejas, mas com jornal velho. Ai, eu perdi. Ai, não vai acontecer. Ai, já faz muito tempo. Ei, tem banca de Deus esta madrugada aqui. E o jornaleiro se chama Espírito Santo. E ele está visitando cada um de vocês dizendo. Adquira o jornal novo de domingo. Adquira o jornal novo de domingo. Porque no jornal novo de domingo está escrito. Ele vive. Ele vive. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Quem está com o jornal novo faz barulho. Quem está com o jornal novo dá glória a Deus. Quem está com o jornal novo glorifica o céu. Aumenta o nível deste glória a Deus. Quem está com o jornal novo. Quem está com o jornal novo, recebe o renovo de Deus Receba a alegria do céu Olha o jornal novo aí, olha o jornal novo aí Ele vive, ele vive, ele vive, ele vive Estou sentindo Deus dentro desta casa Eu estou sentindo a presença de Deus renovando vidas aqui Quem sabe o inimigo trouxe você até aqui com pensamento dizendo Você está até indo nesse trocando idreia Mas a última palavra tua é morte A última palavra tua é desgraça A última palavra tua é decepção A última palavra tua é tudo que não presta Mas Deus te trouxe aqui nesta madrugada para te dizer A última notícia de crente é de vida A última notícia de crente é milagre Última notícia de crente é esperança Última notícia de crente é céu O inimigo sempre vai aparecer E tentar colocar no nosso coração Que a última notícia não é de Morte Ele sempre vai colocar no nosso coração A última notícia é de morte Mas o Espírito Santo de Deus sempre vai dizer Não é de morte É de vida Glória a Deus Deus está presente Agar estava com o filho Ismael Deixou ele na distância de um arco de flecha E disse Eu vou ficar aqui Porque eu só preciso ficar de longe Vendo o meu filho Morrer Aí o anjo de Deus Bradou e disse A última notícia não é de morte Agar A última notícia é de vida Tem uma fonte Agar Junto a você E o teu menino não vai morrer Porque Deus tem uma grande obra na vida dele A viúva de Serepta Um dia estava catando Os gravetos E o profeta chega lá E olha o que inimigo estava dizendo no ouvido dela Você vai fazer um bolo Dá para fazer um bolo que você tem E você vai comer do bolo E vai morrer com o teu menino É a última coisa É a notícia que você tem para dar Aí o homem de Deus chegou e disse Não A última notícia é de vida Viúva de Serepta A farinha da panela vai multiplicar O azeite da botija não vai acabar Vai ser abundante Porque a última notícia não é de morte Um dia Lázaro estava morto E todo mundo já estava festejando a morte E dizendo a última notícia que se vê aqui É de morte É morte É morte Em Betânia só tem última notícia de morte Aí Jesus chega ao quarto dia E ele diz a última notícia não é de morte Tira a pedra que vocês vão ver Lázaro Sai para fora E mostra que a última notícia não é de morte A última notícia é de vida Um dia Estevam estava sendo apedrejado Como mártire E todo em volta dizendo É morte a última notícia dele É morte Olha a pedrada E ele recebe uma pedrada Recebe outra pedrada Sangue escorrendo E alguém pensa que ele vai dizer dos seus lábios Eu estou morto Eu estou morto gente Para com isso E ele diz Gente Eu pensei até agora pouco que eu ia morrer Mas a última notícia não é de morte Por que Estevam? Porque eu estou vendo o céu aberto E eu estou vendo Deus me chamando Porque crente não tem notícia de morte Eu estou sentindo Deus dentro desta casa Eu estou sentindo a presença de Deus Deus está ressuscitando vidas Aqui esta madrugada A última notícia Não é de morte É de vida Quem está vivo Quem está vivo Quem está vivo faz barulho Quem está vivo celebra Quem está vivo glorifica Quem está vivo exalta Quem está vivo Fala em língua do céu Aleluia Aleluia Olhe para quem está do teu lado e diga Comprou o jornal novo? Aleluia Você já comprou o jornal novo? Aleluia Se não comprou dá tempo A banca está aberta Aleluia A banca de Jeová hoje Aleluia Está aberta na madrugada Aleluia A banca de Jeová hoje está aberta A banca de Jeová hoje está aberta Pegue esse jornal novo Saia daqui glorificando Saia daqui exaltando Saia daqui dizendo Ele vive Ele vive E eu tenho uma notícia boa para dar para vocês Pergunta qual é? A semana atrasada Eu estive dentro do túmulo de Jesus E ele não se encontra lá Ele está vivo mesmo Ele está vivo mesmo Ele está vivo Eu tenho condição de afirmar para vocês Pregadores Continua pregando que ele vive Porque ele vive Ele não está lá dentro do túmulo Ele está vivo Ele está vivo Eu estou sentindo a presença do Deus vivo Eu estou sentindo a presença do Deus Há uma presença dentro desta casa Há uma glória de Deus dentro deste ambiente Eu estou sentindo Deus visitando jovens Eu estou sentindo Deus Trabalhando em vida de crentes Celebra, glorifica Ele vive O teu Deus vive O teu Deus vive O teu Deus vive O teu Deus vive Tira macaramarras Glória Glória Eu estou sentindo Deus Eu estou sentindo Deus Eu estou sentindo Deus Aleluia Eu não sei se vocês estão sentindo Mas é uma presença de Deus Há uma glória de Deus Aleluia Tem alguém que já tocou na glória Tem alguém que já sentiu a presença Aleluia Oh glória a Deus O teu Deus vive Lições no caminho de Emmaus Quando olhamos a vida com olhar na tragédia Não enxergamos Deus na vida Segunda lição A última notícia não é de morte A última notícia é de vida É de vida É de vida Terceira lição No caminho de Emmaus Se vocês olharem para a geografia bíblica Eu passei Do lado de Emmaus Eu vi até a placa Não fui em Emmaus Mas eu vi E de Jerusalém a Emmaus É cerca de 11 12 km É longe ou perto É perto 12 km Naquela época Eles eram acostumados A andar longas distâncias A pé Não tinha motocicleta Não tinha carro Então para alguém Então para alguém que é acostumado A andar a pé 12 km Faz em quanto tempo? Mais ou menos 40 minutos Vamos colocar uma hora Uma hora Em uma hora Eles saiam de Jerusalém E caminhavam E chegavam em Emmaus Pergunta Quanto tempo eles gastaram? Quanto tempo eles gastaram? Não, pergunta mais animada Que eu estou animado agora Para pregar Quanto tempo eles gastaram? Gastaram o dia todo Porque quando alguém está triste Não rende as coisas Eles estavam abatidos Decepcionados Eles estavam para baixo Eles estavam feridos Não renderam a caminhada Saíram de manhã E perceba que só a noitinha Chegaram em Emmaus Não rende Pergunta Qual a terceira lição? O caminho é longo E cumprido Vírgula Até Jesus Chegar Eu vou dizer de novo Estou arrepiado de dizer isso O caminho É cumprido É longo Mas tem uma vírgula Até Jesus Chegar Eu estou pregando Para alguém Que entrou aqui E está sentindo O caminho Cumprido Longo Mas eu profetizo Na tua vida Tem uma vírgula Hoje Jesus chega Na caminhada Jesus chega Na tua caminhada Jesus chega Na tua caminhada Quem recebe Esta palavra Jesus chega Na tua caminhada Quando Jesus Chegar na caminhada Vai ser rápido Quem sabe Tem alguém Orando Orando Para uma benção Uma benção Uma benção Não chega Porque o caminho É longo E cumprido Mas está chegando A hora Da vírgula Jesus vai chegar Na caminhada Jesus vai chegar Na caminhada Oh Aleluia E quando Jesus chega E quando Jesus chega Na caminhada Pastor Edmilson Passa tão rápido Tão rápido Que a gente chega No nosso destino Tão rápido E até assusta Quando chega Perceba Eu olhando o texto Eu percebi Que os dois Assustou Porque Jesus Fez com que Que ia mais Longe Não Fica conosco Já é tarde Fica com a gente Quando Jesus chega Na caminhada As coisas Andam mais rápido Quem sabe Alguém que precisa Ouvir esta palavra Jesus está chegando Na tua caminhada As coisas vão acontecer Bem mais rápido Aí alguém vai olhar E vai dizer Mas por que aconteceu Tão rápido assim Aí você vai ter Uma palavra Para dizer É que Jesus chegou Na minha Caminhada É que Jesus chegou Na minha Caminhada E olha que coisa Interessante Que aí eu tenho Que dar crédito Para a irmã Michelle Segundo a irmã Michelle Quando Jesus Faz com que Vai mais Longe É que Jesus Sempre vai mais Longe Do que a gente Jesus Sempre Vai Mais Para frente Do que a gente Jesus Sempre Anda Mais Do que a gente Então se você Tem um medo De Jesus Não chegar Na tua caminhada Ei Ele sempre Anda Mais do que eu ando Ele sempre Anda Mais do que você anda Ele sempre Vai estar na frente Ele sempre Vai estar na frente Ah era para você Dar um glória a Deus Ele sempre Vai estar na frente Se você está Preocupado Ah será que vai dar Gasolina de Jesus Para me acompanhar Ei Jesus sempre Vai ter gasolina Para ir mais A frente Jesus sempre Vai ter mais Quilômetro A frente Aleluia Aleluia Então voltando aqui Eles estavam Tristes Oprimidos Cabisbaixo Com dificuldade De chegar no destino Rápido Estavam com muita Dificuldade Eles estavam Dizendo Quem sabe Essa Emaús Nossa não chega Emaús Não chega Quem sabe É o teu retrato O meu retrato Essa noite E não é o pastor Que está falando É Deus Que está falando contigo Quem sabe Você está dizendo A Emaús De fulano Já chegou A minha Está demorando E não fica brabo Por isso Tem crente Que fica Com cara feia O irmão Está recebendo Chegou ontem Eu estou aqui Há 10 anos O irmão Até Alguns meses Atrás Fumava maconha Eu sou filho De crente Até agora Não vem nada Olha o Júnior Casou E eu estou aqui Olha eu Aqui A tua Emaús Vai chegar Não precisa Não precisa ficar Emburrado Não precisa Ficar com cara feia Porque tem crente Que acha que cara feia É sinônimo De Santidade Irmãos Se cara feia Fosse sinônimo De santidade Bangu 1 Bangu 2 Virava mosteiro Crente tem que Se alegrar Tem que Sorrir Tem que Mostrar os dentes Mesmo Tem que Agradecer A Deus Mesmo Raffard Em 2010 Fez uma pesquisa Americana E descobriram E eu até anotei aqui Que uma gargalhada Previne contra o câncer Por que? Porque quando você Dá uma gargalhada Libera para o teu cérebro Endorfina Que é um analgésico natural E esse analgésico natural Esfria As células Cancerígenas Então quanto mais você ri Mais você está Prevenindo contra O câncer Os americanos Descobriram isso Só em 2010 Salomão Há anos atrás Já estava escrevendo Um coração alegre Aformoseia o rosto Irmão glorifica O teu Deus Exalte o teu Deus A caminhada É comprida É longa Mas Jesus Chega nela Chega nela Quem acredita Que Jesus Chega na tua caminhada Agora levanta O seu rosto Que agora É uma palavra Pastoral Não é de evangelista Quando Jesus Chega na caminhada Repita comigo Quando Jesus Chega na caminhada Pergunta O que que acontece Muda O andar Primeira coisa Os dois mudaram o andar Se Jesus chegou na tua caminhada O andar no mundo Não serve mais pra você Você tem que andar diferente Pergunta qual a segunda coisa que muda A fala O diálogo Quem tem encontro com Jesus Não tem piadinha mais imorais Nos lábios A fala muda Quer que eu mostre? A bíblia diz que Jesus Começou a falar De bíblia Pra eles E eles entraram No papo bíblico Que dia que foi esse? Que dia que foi? Não, grita bem alto Que dia que foi esse? Domingo tem o que Na nossa assembleia de Deus? A primeira EBD Da história E Jesus Deu uma aula De teologia Pra eles Do antigo testamento Pode ler E começando por Moisés Falou Até todos os Profetas Foi até Malaquias Jesus deu uma aula De escola bíblica Dominical Pra eles Que eles nunca mais esqueceram Porque quando Jesus Chega na caminhada O andar muda A fala muda Aleluia Olha outra coisa que muda Pergunta Qual é a terceira coisa que muda? A expectativa Eles estavam cabisbajos Só falando em problema Não, não Crente agora tem que mudar Crente pode estar passando Uma prova Mas está dizendo Eu sei Que o meu Redentor Vive Eu sei Que o meu Redentor Vive Quem disse isso? Quem disse isso? Quem disse isso na Bíblia? Jó Pergunta pra mim Por que não está assim? Eu creio Que o meu Redentor Vive Pergunta Por que não está escrito assim? Porque quem crê Um dia pode descrer Mas quem sabe Quem sabe Não esquece Já viu aquele ditado? Quem sabe Andar de bicicleta Nunca mais esquece Eu sei Eu sei que o meu Redentor Vive Jó está dizendo Eu posso estar passando Uma luta Eu posso estar passando Uma necessidade Mas eu continuo Sabendo Que o meu Redentor Vive Ele vive Ele vive Ele vive Então pode estar Mal hoje Amanhã vai estar bem Pode ter mal amanhã Depois da manhã Vai melhorar as coisas Quem acredita Que o teu Deus É desse jeito? Olha eu ia trazer Uma palavra De meia hora Vai dar quase uma hora Já de mensagem Vamos encerrar Primeira lição No caminho de Emmaus Quando olhamos a vida Com olhar Não enxergamos Deus Segunda lição A última notícia Não é? A última notícia É? De vida Terceira lição O caminho É longo E comprido Vírgula Até Jesus Chegar Para a gente Falar a quarta lição Consola esse irmão E essa irmã Põe a mão no ombro dele E diga assim O caminho pode ser Longo e comprido Mas Jesus está chegando Jesus está chegando Aleluia Glória Pergunta qual a quarta lição Não Pergunta mais animado Que eu estou animado Para pregar até duas horas da manhã A quarta lição É que eles chegaram Em casa Com Jesus E era honra No costume judaico E passou Isso para nós Que somos Crentes Quando alguém Está na casa Da gente Quem ora É o visitante E eles falaram Pode dar graça Aí ele deu graça E a bíblia diz Que eles conheceram Jesus No partir Do pão Quando conheceram Jesus Jesus saiu Sem abrir a porta Pergunta por que? Porque Jesus Porque Jesus abre porta Onde tem parede Jesus saiu E um olhou Para o outro E disse assim É ele É ele Mas não era isso Um olhou e falou Eu vou fazer uma pergunta Para você Aí quem sabe Um falou assim Fala logo Que eu estou com uma Aqui na garganta Para me fazer Diga logo então Eu quero fazer uma pergunta Para você meu irmão Ele foi Ele foi Mas qual é a pergunta? Não ardia Em nossos corações Quando ele Falava Um olhou para o outro E disse Ardia A quarta lição É Que só As palavras De Jesus Ardem Os nossos Corações Se a palavra De Jesus Não arde O teu coração Aceita Jesus De novo A palavra Tem que ser A melhor coisa Num culto É a palavra De Jesus Que te alimenta É a palavra De Jesus Que te coloca De pé É a palavra De Jesus Que te capacita É a palavra De Jesus Que te dá Esperança Uma coisa Eu achei muito interessante Pergunta o que? Não Pergunta animado O que? O que? Sabe o que aconteceu? Eles conheceram Jesus No partir No partir do Olhem para mim Agora para vocês Entenderem Não tira o olho De mim Eu fiquei pensando Por que será Que conheceram Jesus No partir do pão? Será que Jesus Partia No meio Certinho? Ou será que Jesus Era igual eu Que gosta Gostava? Gostava Agora nem tem mais Quem sabe Que é bengala? Agora parece que nem Tem mais Nas padarias Eu gostava Da ponta Da bengala Minha mãe falava Vai na padaria Comprar pão Eu falava A senhora Me dá a ponta A ponta Já é tua Vai Será que Jesus Gostava da ponta Da bengala Igual eu gostava E foi para isso Que conheceram Jesus No partir do pão? Pergunta Por que conheceram Jesus? Não tire os olhos De mim agora Você tem que entender isso É uma revelação Do texto agora Como era a roupa Dos judeus Daquela época? Era o que? Túnicas Vestes Eram túnicas Vestes E sabe qual O modelo Das túnicas? A manga Cobria as mãos E chegava Até cobrir os pés Era longa As túnicas Então conforme Eles Andavam com Jesus Vem andando Vem andando comigo Genir Alex Andando com Jesus Todos os três Estavam de túnica Andando Volta Volta andando E eles Estavam andando Com Jesus Só ouvindo Jesus Agora segura o microfone Para mim Agora Agora Quando Jesus Levanta as mãos Você crê na revelação Da palavra? Quando Jesus Levanta as mãos Com o pão Para dar graça Ele tinha essa mania De levantar o pão Quem acredita Quem acredita que ele Quem acredita que ele vive Quem acredita que ele vive Quem acredita que ele vive Agora eu aplico Aleluia Nós só vamos conhecer Jesus Eles conheceram através das Marcas que foram marcadas na Cruz Nós só vamos conhecer Jesus Quando olharmos Para a cruz É no partir do pão Que a gente conhece ele Senhor amado É no partir do pão Que a gente enxerga Quem é ele É olhando para a cruz Que a gente Reconhece Que nós não somos nada Não temos nada Mas ele morreu Por nós E é por isso Que nós estamos aqui hoje Então hoje é noite Ou é madrugada Não sei o que dizer Mas de olhar Para esse companheiro Para essa companheira Que está do teu lado E dizer Olha para as mãos dele 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 As mãos de Jesus Vai fazer a gente pensar Na salvação Ei Não adianta ser prepotente Não adianta achar Que é maior Ou melhor do que ninguém Nós todos temos Que olhar para as mãos de Jesus Foi elas que foram vertidas Lá na cruz do Calvário Aleluia Se você crer celebra Se você quer glorifica E adora o teu Deus Eu quero que você glorifica pela cruz Eu quero que você Agradeça a morte de Jesus Agradeça a morte de Jesus Agradeça a morte de Jesus